Oi, gente! Tudo bem? Eu nem te conto que eu vim mostrar mais umas comprinhas pra festinha no tema Morsinhos Carinhosos. Gente, vocês vão ouvir um barulho, é o ventilador, porque como eu falei pra vocês, eu não sei onde é que tá nada, então eu andei procurando aqui, então já me deu aquele calor, tive que ligar, tá? Achei algumas coisas, não achei tudo que eu queria mostrar, mas vamos lá, vamos mostrar o que tem aqui, tá? Então, vamos lá! Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa comprinha aqui, ó, da Shopee. Essa comprinha, eu tava louca por ela, desde o ano passado, no aniversário da Alice, da Alice não, da Dorothy, né? Só que o ano passado eu não consegui achar nenhuma opção com frete grátis, é, todos davam frete bem caro, assim, ou tinha várias, que pegar várias coisas, vários produtos, e eu não gostava de tudo, e quando eu juntava os produtos, o frete ficava caro, então assim, tava bem complicado, mas esse ano eu consegui comprar, ó, já vou mostrar pra vocês o que é, tá? É, gente, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, porque senão vai cair. É o arco-íris, gente, ó, o arco-íris de MDF. Ai, meu Deus, como que eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu ver se eu consigo segurar assim, ó, o arco-íris de MDF, aqui assim, tá? E eu comprei muito ele no ano passado, né, na festa passada, só que eu não consegui comprar por conta de tudo que eu falei pra vocês, tá? É, eu peguei ele no cru mesmo, porque saia bem mais em conta, gente, e eu tenho a tinta pra pintar. Então ele é todo desmontável, assim, ó, ele tem cinco peças, tá? E aí eu vou pintar nas cores do arco-íris, né? Não, porque o arco-íris tem sete cores, né? Então eu vou escolher cinco cores, com certeza, rosa, azul e amarelo vai estar. E aí eu vou ver quais são as outras que eu vou colocar. Talvez um lilás, um salmãozinho, laranja, assim, é, porque eu acho que eu não vou usar as cores fortes. Talvez não. Pra fazer esse, não, tá? Esse arco-íris aqui, ele custou doze reais e eu paguei mais quatro de frete. Foi quatro, quatro e cinquenta de frete. Então ele ficou em torno de dezesseis a dezessete reais, tá? Mas eu acho que compensou, porque eu não tava conseguindo comprar porque tava bem caro da outra vez, né? Pra usar com esse arco-íris, eu peguei essas nuvens de LED, tá? Eu comprei duas, só que essa aqui eu comprei primeiro. Aí já foi depois do dia primeiro de agosto, então tava com medo de ser taxada. Essa aqui passou e eu depois comprei. Quando ela chegou, gente, eu fiquei apaixonada. Eu digo, eu preciso de outra. E aí eu fui comprar aí outra. E por sorte passou sem ser taxada, só que eu tô esperando chegar, né? Ó. A nuvenzinha, tá? Ela é no azul, no azul clarinho. Eu não achei ela no branco, né? Só achei ela no azul. Mas não tem problema. Bem bonitinha, né? Aí eu comprei outra, por quê? A ideia, gente, é quando decorar com esse arco-íris aqui, assim, na mesa, eu colocar eles aqui, assim. De um lado e do outro, assim, as nuvenzinhas, tá? Então por isso que eu peguei as duas, pra tá decorando assim. E aí vamos esperar a outra chegar, tá? A outra vai ser igual, idêntica a essa daqui. Essa nuvenzinha, gente, foi 14 reais, tá? Na Shein. Aí eu peguei, na Shopee, peguei esses apliques aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. São apliques de borracha. Peguei dois, ó. Aqui tem dois nesse saquinho. Dois do amarelo. Dois do rosa. E dois do azul, tá? Então tem seis apliques desses aqui. Não sei ainda onde que eu vou usar, tá? Mas eu vou usar em alguma coisa, né? Espero não fazer igual os do Bob Esponja. Não sei se eu lembro, se eu contei pra vocês no pós-festa. Mas eu esqueci de usar. Não esqueci e não deu tempo usar. E eu tô com seis apliques do Bob. E aí, assim, eu vou fazer... É... Já tenho umas ideias pra ele, tá? Eu não consegui usar, né? Esses aqui, gente, cada um foi R$2,27. Eles são carinhos, porque eu compro aqui na minha cidade apliques assim por um real. Mas como era específico dos ursinhos carinhosos, e aqui não tinha, eu tive que pagar aí mais que o dobro, quase o triplo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha, né, Shopee também, que eu confesso que eu quase me arrependi. Quer dizer, eu ainda tô em dúvida se eu me arrependi ou não. Mas foi o quê, gente? Foram esses bonequinhos aqui, gente, ó. Esses bonequinhos aqui. Eles foram... Eles custaram, gente, R$40,00. Ou R$45,00. Eu acho que eu paguei cinco de frete ainda. Eles estavam R$40,00 e eu acho que eu paguei cinco de frete. Ou foi R$45,00, gente. Mas foi mais de R$40,00. E assim, eu paguei... São dez bonequinhos. Dez ou é doze? Não sei, não lembro aqui. Mas eu paguei porque, assim, na foto eles são perfeitos e maravilhosos. Super compensa. Só que depois que eles chegaram, gente, eu vi vários defeitinhos neles. É porque eu acho que vocês não vão conseguir enxergar... Ó, não quer focar e tá na câmera da frente. Então vocês não vão conseguir ver, tá? Mas, tipo, eles têm um rostinho manchado, um rostinho esbranquiçado. Parece um plástico que não misturou a cor direito. Então tem vários deles que são dessa forma. E aí eu não gostei. Não gostei porque achei feios, né? E outra coisa que eu não gostei foi porque não veio tão colorido quanto na foto. Na foto tinha as cores de todos os rostinhos. E aqui veio repetido. Pra vocês terem ideia, veio três laranjas. Ó, três laranjas. E não veio nenhum amarelo, né? Que são as cores que eu tô usando. Então, ó, veio este modelinho aqui, laranja. Vocês não vão conseguir ver direitinho, gente. Tem esse aqui, pequenininho, ó. Tem esse aqui. Tá? Então são três laranjas. Aí veio... É... Esses aqui. Lilás, né? Um rosa... Não, é um lilás. Esse aqui, ó. Lilázinho. Tá? Alguns têm um rostinho perfeito. Tipo, esse aqui tá legalzinho. Tá? Mas tem uns que estão só pela hora da morte. Misericórdia. Que são muito felizes. Porque tá manchado, gente. Ó, esse daqui. Esse aqui tem uma mancha. Aqui, ó. Aqui vocês não vão conseguir ver com essa câmera da frente. Só se depois eu gravar e mostro pra vocês, tá? Coloco em cima dessa minha imagem. Aí tem esse aqui, ó. Sentadinho com a estrela na mão. E tem esse aqui que... Ele é também um rostinho diferente, mais claro. São três tons, né? De roxinho. A nuvenzinha desse aqui tá descolada. Mas aí aqui não é problema. Aqui é só a gente encaixar, né? E colar. Tá? Tem esse. Vieram três verdinhos claros. Assim, ó. Tem esse verdinho. Tem esse aqui. E tem esse aqui. Então, são três verdes, tá? Desse aqui. Tem um verde desse, ó. Daqui. Veio esse azulzinho. Esse azulzinho aqui tá bonitinho. O rostinho dele tá perfeito, ó. Veio esse. E veio um rosa. Ó. Então, foram esses que vieram, tá? Então, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze. São doze e os cinhos. Eu acho que pelo preço que eu paguei, vale. Eu não tô questionando o valor nesse sentido. O meu arrependimento é porque eu achei que, na foto, eram os cinhos muito perfeitos. E quando chegou, vieram cheios de defeitinhos, tá? Então, quando eu gostei, foi isso. E, gente, eu recebi de brinde. Eu acredito que foi nesse daqui. Não sei. Foi em algum deles que eu comprei. Eu recebi de brinde esse coração aqui, ó. Esse balão de coração bem grandão, ó. Vermelho. Que eu acredito que eu vou estar usando. Mesmo que eu não use o vermelho, mas eu acho que eu vou utilizar ele em algum cantinho, tá? Ele é bem bonitinho. E aí, gente, vou mostrar pra vocês agora as últimas comprinhas e guardadinhos, né? Que também foram da Shopee. Então, vou começar pelos guardadinhos. Bom, gente, ó. Eu tenho... Foi da Shopee também, só que eu comprei faz tempo. Esses copinhos aqui, tá? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis copinhos amarelos com canudo, né? Esses copinhos twisters, ó. Tá? Eu não lembro mais o preço, quanto que foi. Mas eu lembro que na época eu comprei, acho que foram dez, tá? E eu tinha dois... Eu pedi apenas dois no rosa, na época. Porque na época, gente, era pra estar fazendo os rosas, era pra fazer alguma coisa. E aquele ali era pra festa Friends. Mas eu acabei não usando, tá? E aí, eu tenho só um rosa agora. O outro, eu não lembro... Eu acho que eu vendi algum kit. Não sei. Mas eu só achei esse. Então, deu sete copos, tá? As outras tampinhas e canudos estão aqui. E eu vou usar pra lembrancinha, tá? Pra mim, né? Eu acho que eu nunca dei baldinho de pipoca. Quer dizer, eu dei na festa cinema. Mas era aquele baldinho de pipoca de verdade, sabe? Aquele que tem a pipoquinha, que é amarelo. E aí, esse ano, eu decidi fazer o baldinho, tá? Então, eu comprei aqui, ó, um kit na Shopee com seis baldinhos. Esse é o baldinho maior, né? Maior do que o da Helena. Esse é o de um e meio, tá? E eu pedi dois, né? Peguei um kit com seis e você podia pedir colorido. Então, eu pedi dois na cor azul bebê, dois na cor amarela e dois na cor rosa, né? Que são as cores principais que eu tô usando. O que é que eu vou etiquetar aqui, gente? Não vou botar aquele... Não vou botar meu nome, essas coisas, nada. Eu vou etiquetar o rostinho de cada ursinho desse aqui, ó. Ou então, um adesivo, assim, do ursinho completo aqui. E na cor, tá? O ursinho azul, o ursinho amarelo e o ursinho rosa. E eu vou tá colocando o copo. Aí, eu vou decidir se eu vou usar esses copos aqui, né? Todos amarelo. E... Ou eu vou tá comprando mais um rosa e mais dois azuis. E cada um vá na cor exatamente do... Do seu baldinho. Então, eu vou botar também o adesivo aqui e o adesivo aqui. Igual fiz no da Helena, né? Que eu faço com papel fotográfico e lamino. Porque não... Não mancha, gente. Porque o baldinho de praia dela, ela já brincou dentro da piscina. E ele não largou nada. E nem aquele que eu comprei. Se eu achasse daquele da Shopee, que já vem, tipo, é impermeável, eu comprava. Só que agora é tudo internacional, né? Então, é isso, gente. As coisinhas que eu tenho pra mostrar pra vocês agora, por enquanto, são essas, né? Que foram as que eu achei. Mas eu tenho outras coisas compradas que eu preciso encontrar, reuni-las e gravar, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Tchau!